Tarefas concluídas do dia a dia. O trabalho também. Trabalho, tudo, absolutamente tudo. Esporte, fazer um gol. Tudo. Ah, tá. Tudo. A serotonina é o bem-estar, a endorfina é o barato, aquela sensação de bem-estar do treino. Aliás, os estudos mais modernos, a gente sempre fala, pô, você tá liberando endorfina correndo, treinando, por isso que você tá nesse barato, nessa sensação boa. Hoje a gente sabe que o que mais determina essa sensação de bem-estar no exercício é ativar o sistema endocannabinoide que o cérebro possui. E como faz isso? Com exercício, na verdade, o endocannabinoide, nós... Por que a medicina canabinoide do canabidiol explodiu nos últimos anos? Porque descobriu que o cérebro, o sistema nervoso central, periférico, ocular, digestório, osteoarticulo, osteomuscular, possui um sistema endocannabinoide. Nós produzimos substâncias canabinoides e temos moléculas e receptores canabinoides. Então o cérebro tem um sistema parecido com esse da maconha. Entendi. Natural do ser humano. Que é produzido quando? A todos os dias. Ah, todos os dias. O tempo todo. Só que não é em estoque, igual serotonina e dopamina. Toda vez que precisa. Então você faz o exercício, libera. Então por isso que a medicina canabinoide ganhou espaço. Porque a gente entende que é uma reposição para quem é a déficit. E ela gera um equilíbrio e algum desequilíbrio fisiológico desse paciente. E um deles é a ansiedade, agitação, má qualidade de sono, sem dúvida nenhuma. CBD para ansiedade é uma das melhores ferramentas modernas hoje. É mesmo? Além de sono, de qualidade. Tem muito problema com a ansiedade. Você tem problema com a ansiedade? Tem, tem. Então, assim... Aquela coisa do... Olha, eu vou falar algo sobre a ansiedade interessante. Pensar muito sobre isso. Que isso provavelmente encaixa para todo o pessoal da inteligência. Um cara ansioso é aquele cara que está o tempo todo preocupado com medo de que coisas ruins aconteçam ou erradas aconteçam. Certo? Vendo todos os cenários possíveis. Então, você desenha todas as possibilidades erradas e ruins. Ah, doutor, mas isso é uma precaução. Eu só estou sendo preventivo. Ok. Só que você, que é ansioso, ou quem quer que seja ansioso, passa numa viagem, num carro, numa mudança. Tudo cria um ambiente de possibilidades negativas e adversidades a serem avaliadas pelo ansioso. Então, o ansioso passa uma grande parte do seu dia num ambiente de medo e preocupação. Faz sentido? E vivendo cenários que nunca vão acontecer. Sim, mas nesse ambiente, não é? Sim, sim. Em neurociência... Bom, então, metaforicamente, faria sentido eu dizer que o Villela, em muito tempo do seu dia, passa preso nos galhos de uma árvore, preso numa mata com as onças no pé da árvore. Entendeu a metáfora? Sim, sim. É parecido com isso, é. Pô, está o tempo todo tenso? É a mesma coisa que o cara passaria se tivesse essa situação. O que você precisa pra sobreviver nesse ambiente? Lavanda, cabomila ou adrenalina? Adrenalina. Então, em neurociência, cérebro não discerne imaginação de realidade. Toda vez que você está construído num ambiente imaginário do seu pensamento, um ambiente hostil, o seu cérebro acreditando que é verdade, está mandando adrenal jogar cortisol alto e adrenalina. E aí vem um preparo pra encarar as onças. Só que você está no sofá. O coração dispara, boca seca, contratura muscular, pupila de lá. Você está agitado. Só que você está na sala de casa, você está na mesa do jantar, você está num avião, você não está na mata. Mas o seu cérebro acha que você está lá por conta da qualidade do pensamento que você hospeda. Caramba. Então, o ansioso é um grande disparador de adrenalina. Ai, doutor, eu entendi. Mas como é que eu faço pra sair da mata? Presença. Hã? Presença. Tá onde? Mindfulness, cara. Você agora está pensando em alguma coisa que te faça mal ou você está comigo agora? Estou com você. Então, você não está mais num ambiente de ansiedade. Então, não sai daqui. Então, é... Fica aqui agora. Não sai mais. Mas tem muito sentido porque eu sou ansioso pra caramba, mas faço papos de duas, três, cinco horas aqui e falo, caramba, relaxado e tranquilo. Quero ir mais. Você faz musculação? Faço. Gosta? Gosta. Não gosto é do aeróbico. Isso. Por quê? Eu vou te enxergar lá. Então, você na musculação gosta e está lá e faz, certo? Porque você tem que estar atento, tem que contrair, tem que fazer uma biomecânica. Exato. Aí, o ansioso como você vai pra uma bicicleta ou pra uma estima. Não passa o tempo do telefone. Aí, coloca uma garrafinha, dois minutinhos ali, daqui a pouco, onde é que você está? Fala pra mim. Na academia ou está na mata já? Já estou de novo. Está na mata de volta. É. Então, os aeróbicos não geram. Você não consegue estar presente durante o exercício. É por isso, então. E você vai para lugares inóspelos, ruins, um telefone e vai embora. Agora, corre na rua. Pesala na rua. Você é obrigado a prestar atenção no trânsito. Você vai cair no buraco, você vai ser atropelado, vai ter um farol. Agora, o teu cérebro fala, Vilela, sai da mata, cara. Presta atenção, você vai morrer. Pô, faz sentido. Agora, jogando tênis, jogando beat tênis, andando a cavalo, andando a kart, dando tiro. Esse tipo de atividade que ativa a minha obrigação de estar presente pra executar a tarefa com excelência, me remove do ambiente de ansiedade. Então, o que que eu ansioso tenho que fazer? Correr, pedalar, sair pro ambiente, pegar uma bicicleta, até uma quadra de beat tênis, brincar de beat tênis, voltar de bicicleta pra casa. Aí, o cara fala, tá curado? Não tá curado, mas você acabou de tirar 4 horas de mata do seu dia. Entendi. Numa semana, você tirou 20 horas de mata do seu dia.